Olá pessoal do curso técnico em mecatrônica. Nós vamos ficar hoje com a nossa disciplina de Controle Numérico Computadorizado, CNC e Manufatura Integrada por Computador. Essa é a nossa aula 1. Sou professor Leonardo Nunes, atualmente sou professor substituto do IFCE do Campus Sobral e já participei de outras disciplinas do Mediotec, no curso de Refrigeração e de Automação. O roteiro da nossa aula vai se basear em uma introdução, nas vantagens e desvantagens do CNC e princípio de funcionamento do CNC, ou seja, como ele é operado. Então, desde a antiguidade, o homem busca simplificar e automatizar seu trabalho. A gente vê isso constantemente nas fábricas automotivas, ou seja, antes se tinha um homem soldador, hoje se tem robôs que fazem a solda no lugar do homem. Então, há sempre essa busca aí para se automatizar o seu trabalho. O CNC, eles são máquinas no qual encontramos desde pequenas oficinas de usinagem a grandiosas companhias de manufatura, como eu tinha falado, montadoras automotivas. Elas são grandes companhias de manufatura, pois elas fazem aí o chassi dos automóveis através desses robôs de solda. Em oficinas de usinagem, você encontra aí em oficinas que atendem a lotes específicos de peças, ou seja, demandas específicas. E basicamente, o objetivo de um CNC é fazer com que uma ferramenta de corte ou usinagem sigam, de modo automático, uma trajetória pré-programada por meio de instruções codificadas, ou seja, um programa que você vai fazer, colocar na máquina e ela vai executar aquele programa. Como é que ela vai executar? A ferramenta vai fazer todos os movimentos que você pré-determinou naquele seu programa. As vantagens do CNC são o aumento da flexibilidade, ou seja, você consegue, ora, estar produzindo um determinado tipo de peça e com a chegada de uma outra demanda de peça, você consegue fazer essa mudança aí de produção rapidamente. Eliminação do uso da fita perfurada, ou seja, antigamente se tinha uma fita perfurada que era introduzida nessa máquina e ela executava os movimentos de acordo com o que essa fita pré-determinava. Então, hoje em dia, você elimina essa fita e passa a introduzir no seu CNC um programa. Você vai ter o aumento da possibilidade da edição de programas, ou seja, coisa que você não tinha na fita perfurada. Uma vez que a fita era perfurada, ela executava exatamente aquilo que estava na fita. Não poderia haver mudanças. Já no CNC, você pode alterar o programa. Você pode refazer ele, modificar parâmetros, entre outras possibilidades de você modificar ele. Possibilidade de uso de equipamentos periféricos computacionais. Display para operação, ou seja, tudo que está sendo feito ali na máquina. Você tem um acompanhamento, tem como fazer acompanhamento de cada parâmetro daquele através do seu display. Peças consistentes e precisas, ou seja, se você tem um programa e esse programa ele pré-determina a máquina a fazer exatamente aquela peça, então com certeza, independente da quantidade de peças que a máquina vai fazer, todas as peças vão sair com a mesma precisão. E isso nos leva à repetibilidade, ou seja, independente da quantidade de peças, ela sempre vai produzir aquela quantidade de peças com as mesmas características. O tempo de setup é muito curto, ou seja, se você já tem dois programas, então o tempo de troca de um programa por outro é bem rápido, coisa que não acontecia quando se usava fita perfurada. As desvantagens do CNC são o investimento inicial elevado, ou seja, uma máquina CNC tem um custo de mercado bem maior do que as máquinas convencionais, como torno, fresa, plina. Então, para ter um CNC você requer um investimento bem maior. Manutenção especializada, ou seja, se você antigamente tinha técnicos que faziam manutenção em máquinas e ferramentas convencionais, e agora você vai ter necessidade de manutenção de uma máquina especializada, ou seja, um CNC, então você vai ter que dar um certo treinamento a esses profissionais, ou seja, vai ter que especializar ele para manutenção desse tipo de máquina. Não elimina completamente os erros humanos. Por que não elimina completamente os erros humanos? Porque o homem pode errar durante a sua programação. Mesmo que a máquina, a máquina, ela sempre vai executar exatamente aquilo que o programa determina. Mas onde pode ocorrer a falha? No homem. Necessitam de operadores mais especializados, ou seja, antes você tinha as máquinas e ferramentas que eram meio que manuais. Então, com a chegada do CNC, você já começa a trabalhar mais com programas, com softwares, e aí, ou seja, necessitam de operadores mais especializados. E é desvantajoso para pequeno lote de peças. Imaginei que eu tenho que fazer um parafuso uma hora. Outra hora eu tenho que fazer a porca do parafuso. Então, para uma máquina CNC, que ela é feita para produção em grande escala, isso se torna desvantajoso. Então, pequenos lotes não é viável se fazer com o uso de CNC. O princípio de funcionamento do CNC, ele tomou como base as nossas máquinas e ferramentas, o torno, o fresa e a plina. O que se tinha antigamente? Você tinha um manípulo, e esse manípulo tinha um fuso, como a gente pode ver na figura aí. E aí, quando você girava esse manípulo, você, através do fuso, conseguia fazer o deslocamento da sua mesa. Ou seja, para frente, para trás. Você tinha aí um manípulo vertical, ou seja, você conseguia mexer na profundidade da sua peça, ou seja, subir e descer. Então, você conseguia aí mexer nos três eixos, eixo X, eixo Y e eixo Z. Com a chegada do CNC, todo esse funcionamento, ele passou a ser automatizado. Você passou a ter um drive, e esse drive, ele controlava um servo motor, ou seja, de acordo com a minha programação, que eu introduzia nesse drive, ele dava a quantidade de rotação necessária para o meu drive motor, para ele executar exatamente aquele movimento que eu tinha. Os motores mais empregados em CNC são os motores de corrente contínua, que são motores de custo elevado e necessitam de uma fonte de corrente contínua. Eles podem funcionar com velocidade ajustável entre ambos os limites, e prestam controles de grande flexibilidade e precisão. Como, por exemplo, se você quer andar exatamente aí 10 milímetros no seu CNC. Então, você vai ter que usar aí um motor de corrente contínua, como esse mostrado na figura, porque você vai ter aí uma grande precisão no seu posicionamento ali da sua ferramenta ou da sua peça. Motores de passo são motores especiais que controlam os ângulos de giro de seus motores, ou seja, se você controla o ângulo, você também pode controlar a posição de determinados componentes na sua máquina. Servomotores são motores que são exigidos dinâmica, controle de rotação, principalmente torque constante e precisão de posicionamento. Essas características mais desejadas nos servos motores, que são torque constante a uma larga faixa de rotação. Então, ou seja, independente da rotação do meu motor, ele sempre vai ter aquele torque constante ali, vai ser sempre constante independente da minha rotação. A tecnologia CNC, ela trouxe vantagens como velocidade, ou seja, produzir peças se tornou bem mais rápido, precisão, ou seja, se eu tinha um lote de peças em grande quantidade. Então, eu posso garantir que todas as minhas peças desse meu lote, elas tenham as mesmas dimensões, dimensões essas que foram pré-determinadas no meu programa. Repetitividade, ou seja, eu posso repetir esse programa quantas vezes eu quiser para uma peça. E flexibilidade, ou seja, eu posso uma hora estar produzindo porcas, uma hora eu posso estar produzindo parafusos de uma maneira rápida e ágil. Mas, ao contrário do que se pode pensar, essas vantagens só têm efeito após a peça piloto ter sido usinada, ou seja, a primeira peça ter sido feita. Isso ocorre devido ao tempo necessário para se obter uma única peça, através do CNC, que é logo chegando a ser superior à usinagem convencional. Ou seja, na usinagem convencional, você pegava um tarugo, simplesmente fixava ali na sua máquina, pegava uma ferramenta adequada para aquele seu processo e começava a usinar. Já no CNC, não. Você pega o esboço daquela peça que você quer, você vai desenhá-la no CAD, depois do CAD, você vai fazer o programa dela, depois do programa, você vai fazer uma simulação. Por isso que ele diz que o tempo da primeira peça, a peça piloto, chega a ser, às vezes, superior à da usinagem convencional. Normalmente, em CNC, os seguintes passos são seguidos. O recebimento do desenho, como eu tinha falado, o esboço. O desenho em CAD. O planejamento do processo, ou seja, como se vai ser feito essa minha peça, ou esse meu produto. Levantamento das coordenadas da minha peça. A programação, ou seja, eu preciso das minhas coordenadas para fazer a minha programação. A simulação gráfica, ou seja, eu vou simular se aquele meu programa, ele vai me dar exatamente aquilo que eu quero. As montagens da minha máquina, ou seja, eu vou colocar nela as ferramentas que me são necessárias para aquele meu processo produtivo. Setup de fixação e as ferramentas. Execução passo a passo. E execução do lote, daquilo que é desejado. Os pontos de referência da minha máquina são O ponto zero da máquina, o ponto zero de referência e o ponto zero da peça. O ponto zero da máquina é definido pelo fabricante da mesma. Ele é o ponto zero para o sistema de coordenadas da máquina e o ponto inicial para todos os demais sistemas de coordenadas e pontos de referência. E o símbolo dele é esse símbolo aí que nós podemos ver na figura. Então, ou seja, a máquina possui três pontos de referência. O ponto zero máquina, o ponto zero referência e o ponto zero peça. O ponto zero de referência, ele serve de aferição e controle do sistema de medição dos movimentos da máquina. Ao ligar a máquina, sempre se deve deslocar o carro até esse local antes de iniciar a usinagem. Para quê? Para que a máquina, ela se encontre naqueles sistemas de referência que foi determinado. O ponto zero peça. Esse ponto é definido pelo programador e é usado por ele para definir as coordenadas durante a elaboração do seu programa. Ou seja, é o ponto ali da sua peça onde eu vou partir para produzir aquela peça que eu estou precisando dela. E o símbolo dela é esse que a gente pode ver na figura aí. E agora a gente tem aí um resumo de onde encontrar esses pontos na nossa máquina. Ou seja, a gente tem aí o M, zero máquina. Como a gente pode ver, esse ponto zero máquina, ele está atrás aí de uma placa. O ponto R, o zero referência. Ou seja, ele está um pouco mais afastado que é onde, antes de começar a operar a máquina, você deve colocar o seu carro lá para a máquina, se situar e você dar o start do seu programa. E o zero peça, que é o zero peça, onde você vai partir para colocar todas as coordenadas pré-determinadas no seu programa. Os componentes do CNC são o comando, recebe as informações através de entrada própria. O que é esse comando? É nele que você vai colocar o seu programa. O conversor, ele converte os impulsos eletrônicos emitidos pelo comando em impulsos elétricos que acionam o motor principal da máquina. O tacômetro, ele é um instrumento de medição responsável pelo monitoramento dos valores de avanço e rotação dos eixos da máquina. O tacômetro nada mais é do que um sensor. Ou seja, ele vai fazer a medição e o monitoramento de todos os valores para que a máquina atinja somente os pontos pré-determinados no seu programa. Servodrive, converte os sinais eletrônicos emitidos pelo comando da máquina em impulsos elétricos que acionam o servomotor. E o servomotor é um motor de velocidade variável. Ou seja, é o responsável pelo movimento da mesa da máquina e é um motor de precisão. Ou seja, ele vai colocar a minha mesa ali exatamente nas posições que eu necessito para fazer a minha peça. Encorner é um transdutor responsável pela modição das posições dos eixos. Ou seja, é outro sensor que vai fazer a medição das coordenadas ali durante o seu processo produtivo. Os parâmetros de corte. Os parâmetros de corte estão em função do material a ser usinado. Ou seja, os parâmetros de usinagem de um alumínio são totalmente diferentes dos parâmetros de usinagem de um aço. bem como a ferramenta utilizada e da operação a ser executada. O programador deve estabelecer as velocidades de corte e avanço da mesa. O que seria a velocidade de avanço? Como é que você determinaria? Isso seria pelo diâmetro da peça e a rotação do eixo principal. E aí você conseguiria calcular a sua velocidade de avanço pela fórmula π vezes o diâmetro da sua peça vezes a rotação dividido por mil. Que aí você teria a sua velocidade em metros por minuto. E o avanço da mesa, você utilizaria o avanço por dente da sua ferramenta, o número de dentes que essa ferramenta possui e a rotação do seu eixo principal. Ou seja, o avanço da mesa, você consegue ele multiplicando o avanço por dente, milímetro por dente, o número de dentes e a rotação do seu eixo principal em RPM. Que aí você vai ter o avanço em milímetro por minuto. Todas as máquinas e ferramentas CNC são comandadas por um sistema de coordenadas cartesianas. Um sistema de coordenadas que garante a localização de um ponto no espaço. Então quer dizer que para você localizar um ponto no espaço, você necessariamente precisa de três eixos coordenados. Que no caso serem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. O sistema de eixo pode ser facilmente representado com o auxílio da mão direita. Onde o polegar aponta para o sentido positivo do eixo X, o indicador para o sentido positivo do Y e o dedo médio para o sentido de Z, o centro de usinagem. O torno. Para o torno, são utilizados os eixos X, que você vai determinar o diâmetro, e o eixo Z, o comprimento que você vai determinar como padrão. No eixo Z, é onde você vai ter a rotação da sua peça. A gente pode perceber que no torno a gente não tem o eixo Y. A gente só trabalha com o eixo Z e com o eixo X. O eixo Z vai determinar o comprimento, e no eixo X, o diâmetro que você pré-determinou no seu programa. Já a frezadora. Para a frezadora, o eixo Z é utilizado por convenção para rotacionar a ferramenta. Então, ou seja, todo em qualquer CNC que você for trabalhar, o eixo Z sempre vai ser o eixo de rotação da ferramenta. E a peça é fixada no plano XY, como a gente pode ver aí nessa figura. Que sendo, tendo como maior o eixo X. O eixo X na máquina CNC é sempre maior do que o eixo Y. Então, aí você tem o eixo Z, que é o de rotação da ferramenta. O eixo X, que é o maior eixo do plano XY. E Y é o eixo onde você tem o menor percurso. Então, pessoal, com isso nós ficamos com a nossa primeira videoaula. Qualquer dúvida, eu peço que entre em contato comigo pelo e-mail leonardo.nunes.edu.br E essas são as nossas referências bibliográficas. O eixo Z, que é o maior eixo da ferramenta.